Momento de reflexão, apoio, cenáculo de oração Oração é o nosso estilo de vida Olá, hoje nós vamos falar sobre como vencer a autopiedade Há um sentimento que nos atrapalha muito em nosso relacionamento com Deus e em nosso crescimento pessoal Autopiedade Autopiedade é um sentimento mais corrosivo da alma humana Autopiedade sempre vai circular em torno de nossas vidas como se fosse um vírus, ela está no ar e se sua imunidade espiritual ou emocional abaixar ela vai chegar como se fosse uma gripe Autopiedade é um vírus cruel porque destrói qualquer possibilidade de crescimento Autopiedade é uma sensação física constante de que a vida nos deve de que alguém está nos devendo alguma coisa De fato, pode ser que muitas pessoas devam mesmo Mas o que poderia ser feito com essas notas promissórias? Vai cobrá-las a vida inteira? Ou seguir em frente? Então está aí, ou você vai cobrar a vida inteira ou você vai seguir em frente Essa decisão é sua porque a dívida emocional não tem como ser paga A dívida que sua mãe fez com você ao longo da sua vida, por exemplo não vai ser paga A falta que seu pai fez não vai ser paga É uma dívida E o que é que vamos fazer então com essas coisas que pode definir os nossos destinos? O que é que nós vamos fazer com isso? Um dos antídotos contra a autopiedade é vivermos imersos no amor de Deus Dependermos de Deus pois Ele é quem cuida de nós Ele abrirá o caminho que se fechou Se esse negócio não deu certo, outro vai dar Então queridos, é um exercício extremamente importante porque nós vivemos em um mundo de guerra nós vivemos em um mundo de constantes batalhas nós temos uma batalha constante e quando enfrentamos nossos inimigos interiores começamos então a ter uma nova perspectiva da vida Então cuidado com a autopiedade Cuidado com aquele sentimento que começa a dizer que a vida é injusta com você Quantas vezes você já disse Olha, a vida foi tão injusta comigo A vida é injusta mesmo Quem disse que ela é justa? A coisa mais agradável no mundo é estar perto de uma pessoa que tem um senso de autoestima de valor, que sabe até inclusive sofrer chorar, passar por dificuldades Mas não culpa ninguém Uma das coisas maravilhosas que se pode ter na vida espiritual é ter a certeza que Deus ama você de que Ele está interessado em você Nós somos desafiados o tempo todo a ficar perto dEle Sabe por quê? Porque Ele é fiel Deus é fiel Deus é grande Ele é poderoso e pode fazer o que você não pode e ninguém pode fazer por você aquilo que Deus pode Deus como um Pai saudável que é, está interessado nas menores coisas da vida e é tão fascinante viver pela fé em todas as coisas Então comece a treinar o seu descanso em Deus Isso te levará a experimentar coisas sobrenaturais porque o nosso olhar deve estar totalmente voltado para Deus Se você quiser saber mais sobre esse assunto Nós temos o livro E agora Deus? Esse livro vai te explicar melhor sobre a autopiedade como sair da autopiedade É muito bom você ter esse livro Você pode presentear alguém que você ama E esse livro tem ajudado muitas pessoas E agora Deus? Quem sabe você já fez essa pergunta E eu quero também te convidar para estar conosco em uma das nossas reuniões no Cenáculo de Oração Você será muito bem-vindo O endereço está aí na tela Especialmente na segunda-feira Nós temos uma reunião de cura emocional É uma reunião terapêutica E você será muito bem-vindo Ligue para nós 062-3255-1144 Você pode também nos seguir no Instagram Newton Santos Goiânia Fique com Deus E até o próximo programa Newton Santos é escritor, psicólogo, terapeuta familiar E conferencista em Assuntos da Alma Reconhecido no Brasil e no exterior Fundador e presidente do Cenáculo de Oração em Goiânia Ministério que é referencial em Curas da Alma e Cura Interior Autor dos livros Pais de Joelhos, Filhos em Pé Todo conselheiro é curador ferido O melhor de Deus para você Curando feridas emocionais E viveram felizes para sempre Aprendi a estar contente E não desista, você vai vencer Participe das reuniões no Cenáculo de Oração Informações 3255-1144 Momento de reflexão Apoio Cenáculo de Oração Oração é o nosso estilo de vida